Aí galerinha, hoje nós veio fazer uma troquinha de óleo e filtro da 226 B3 e já vamos adaptar uma bombinha elétrica aqui ó Que a bombinha dela tá ruim, olha a situação do filtro tá nela, já acha que é operador limpo? Você acha que é operador limpo? Você é louco cachoeira, só o mim da pipoca, o doido já vai começar tirando o óleo aí ó Aí eu vou ter que fazer umas mudanças aqui nas mangueiras, o que eu faço? Ela sai do tanque, vai pra bombinha, da bombinha vem pro filtro Vou fazer o contrário, sai do tanque, vem direto aqui no filtro, do filtro eu passo na bombinha, da bombinha eu mando direto pra cá Com a bombinha toda Já resolve o problema, o fio de energia eu mando no mesmo fio da solenoide Fica top, fica chique Vou aumentar aqui no macetele, eles estão lavando a escavadeira Olha lá Vamos lá, vamos na escavadeira Tá ali a sardinha móvel Só o ouro Só o mim da pipoca Tchau, obrigado